DG ABC TV, oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. Oi, tudo bom? Eu sou a Juliana Rodrigues, sou do Quanto Vale Seu Look. Lá a gente reconstrói peças, reutilizando aquelas peças que a gente tem no guarda-roupa que às vezes a gente acha que não dá pra usar mais, só que assim, peça não tem prazo de validade, então dá pra usar sim. Isso era uma calça que foi transformada nos shorts, ele já tá bem usado, dá pra ver. Essa parte eu já fiz, já dei uma lixada e agora eu vou ensinar a fazer a outra parte. Eu utilizo o ralador de queijo, é diferente, mas é mais rápido, nos dias atuais a gente não tem muito tempo e quer peças novas todos os dias, então é mais fácil com o ralador de queijo e ele não machuca a mão. Também vou usar a candida pra dar uma descolorida e não esquecer das luvas, é sempre importante porque a candida, ela queima a pele. Vamos começar. Ó, você tem que prestar bastante atenção em não ralar a parte das nádegas, porque senão na hora que você sentar, você vai rasgar os seus shorts, então você tem que tomar cuidado. E também não muito o bolso, porque senão pega o forro, aí o forro dá uma puída, na hora que você for colocar as coisas, rasga e você perde suas coisas. Eu começo normalmente pelas beiradinhas, que é pra dar um toque de envelhecido mesmo, senão ela fica sem detalhe e fica uma coisa estranha. Ó, pega o ralador de queijo na parte mais, ó, ele tem essa parte, tem essa e tem a outra. Essa menor, que parece uma estrelinha, ela é o que rala melhor. Presta atenção aonde que tá a costura, aonde tá a linha dos shorts. Por quê? Porque se você rala assim, ele não vai ralar, se você rala assim, ele vai ralar. É uma dica importante. Sempre deixa essas linhasinhas, porque ela dá a impressão que foi rasgado, né? E não foi rasgado. O importante é isso. Se fosse com a gilete, você ia ter que rasgar, ficar desfiando, ia mal trabalho. É importante essas partes da linha aqui. Por quê? Se você não lixar, é todo detalhe, vai ficar bem mais bonito. Se você quiser usar um dedal, ó, é legal porque você não rala o dedo. Que nesses detalhes, você vai ficar com o dedo bem perto do ralador. Ó, ralado. Seguinte, a gente não tem sol. E às vezes deixar no sol demora um pouco mais. O que eu faço? Eu pego uma toalha, dobro e coloco embaixo da peça. Assim, você não mancha a parte de trás. E enquanto ela tá descansando com a cândida, ela vai absorvendo a mesma cândida. Então, vai fazendo... Toda hora ela vai absorvendo o cândida. Aí, de baixo pra cima e de cima pra baixo. Assim, gradativamente. E aí, você não precisa do sol. Tem gente que usa spray, tem gente que usa borrifador. Só que o legal da esponja também é a mesma coisa. Ela absorve a cândida. Enquanto você tá trabalhando, você não precisa ficar colocando toda hora. Um truque. Sabe aquelas gotas como são feitas? Assim, você joga. Agora a gente vai deixar a peça dar uma descansada pra cândida fazer efeito. O chart finalizado, né? A gente descoloriu ele. Agora tá finalizadinho. Quem quiser conferir de novo, dá uma olhadinha. Dia 3 de março, sai a edição da revista. E também vai estar na página do Quanto Vale Seu Look no Facebook. E aí, eu vou deixar a peça dar uma olhadinha. E aí, eu vou deixar a peça dar uma olhadinha.